Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Isso aí pessoal, e agora realmente é oficial, 100% WhatsApp, modo escuro, então chegou hein tá? Acabei de receber aí, então fui tá, estava mexendo, acabei de atualizar aqui o meu WhatsApp e já chegou o tema modo escuro então agora. Então agora eu vou mostrar pra você como é que faz pra você também já ter um modo escuro e sem aplicativo, sem nada, o oficial mesmo, o original do WhatsApp, tá? Vamos lá pro meu celular pra eu mostrar pra você. O celular aqui do lado então já vou mostrar pra ti. Bom, primeiramente pessoal, quero mostrar que você vai vir aqui no WhatsApp. Aqui no WhatsApp não, desculpa. Aqui na Play Store, você vai clicar aqui nos três risquinhos e vai colocar aqui meus app e jogos pra ver a lista de atualizações, tá? Ali sempre vai ter um monte de app que você precisa atualizar. Então se aparecer o WhatsApp ali, tranquilo pessoal, olha só, o meu, então foi atualizado há duas horas atrás, podem estar vendo aqui, tá? Eu vou estar atualizando aqui um outro aplicativo. E o que acontece? Vamos ver aqui, eu vou mostrar pra vocês então qual é a versão desse WhatsApp, qual é a versão que você precisa verificar se o seu WhatsApp está na versão certa pra ter já disponível um modo escuro, tá? Então aqui, vamos clicar aqui no WhatsApp. Lembrando pessoal que você tem que ser um testador beta, tá? Então você tem que clicar, criar uma conta beta, né? Ali embaixo diz, logo mais abaixo aqui, como você cadastrar uma conta sua aqui pra se tornar um beta, tá? Então se você é um testador beta e você já atualizou pra versão aqui, atualização 21 de janeiro 2020, tá? Então simplesmente você vai clicar em abrir, olha só, como é que ele vai ficar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, aqui então, aqui dentro. Nas conversas, pode ver que já tem tema, papel de parede, histórico e tudo mais. Então você vai clicar aqui e tá aqui, ó. Em cima de papel de parede tem o tema. Então você vai clicar ali. Ou, como tava antes era esse aqui, ó, vou dar ok. Olha só, modo normal, como tava antes. Então aqui, você clica aqui nas conversas, né? Olha só, tudo normal, né? Tranquilo. Agora, vou colocar em modo escuro. Lembrando, é o original, o oficial do WhatsApp, tá? Não tem nada de aplicativo aqui, não é nada, não tem nada de você tá fazendo, de APK, não tem nada, nada. É o oficial original aqui mesmo. Você vem aqui, os três risquinhos, configurações, conversas, tema, claro, bota tema escuro. Pronto, pessoal, tá aqui. Modo escuro. Então, podem ver que as conversas aqui, ó, já ficam outra coisa. Podem ver que aqui, ó, bem original. Podem ver ali, ó, tudo certinho, pessoal. Né? Olha aí, tudo bonitinho. Outra coisa. Então, vamos ver aqui qual que é a versão. Claro, vamos ver a versão. Então, vamos ver aqui nos três risquinhos, configurações, pessoal, ajuda, dados do aplicativo. E podem ver aqui a versão, então, é a versão 2.20.13. Nessa versão, se o teu WhatsApp estiver nessa versão, ele vai ter as opções aqui do modo escuro. 100%. Beleza, pessoal? Então, já queria correr aqui pra avisar pra vocês, então, que já é oficial, oficializou. Então, chegou o tão esperado modo escuro do WhatsApp, né? O pessoal tava postando muitos vídeos aí. Até tem um vídeo meu que eu acabei fazendo também, como colocar ele em modo escuro com a ajuda de outro aplicativo. Muitos vídeos que estão rolando com ajudas de aplicativo, de outras coisas que você tem que fazer ali, um monte de coisas que você tem que fazer pra conseguir deixar ele em modo escuro. Agora, não precisa mais. Agora, só você atualizar, só deixar ele ali e pronto, pessoal. Tá modo escuro, oficial. Chegou. Beleza, então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então, se você quiser sempre estar recebendo dicas de primeira mão, como essa, como essa, então já se inscreve no canal, ative as notificações. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, tá? Essa semana tem mais vídeo, pessoal. Então, não perde tempo. Se inscreve, se inscreve. Aperta o botãozinho vermelho ali embaixo. Se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.